Agora vamos mudar de assunto porque você vai ver imagens de um acidente de Asa Delta na região noroeste. Foi na rampa de Três Morrinhos, em Terra Rica. De acordo com testemunhas, Paulo Gonçalves Nascimento é um piloto experiente. Ele está internado na Santa Casa de Paranavaí e não corre risco de morrer.